A nossa cozinha, gente, o final de semana vocês viram, né? Eu fiz um bolo de chocolate, tudo que foi um sucesso. Minha amiga querida, Kelly foi lá em casa e eu disse assim, Kelly, isso vai ter uma ciumeira, nada, deixa eu falar. Minha irmã já sabia a mensagem. Eu nunca fui na tua casa. E a Kelly já foi aí. Eu sabia, galera. Bom dia. Bom dia. E hoje ela tá aqui no programa pra gente fazer isso. Eita, Kelly. Um bolo de milho com cobertura de goiabada cremosa. Pra vocês são, já. Pra conversar bem a nossa semana. Pela madrugada divina, viu? Gente, segue aí o Instagram da Kelly, a oba Kelly Cake. A Kelly sempre traz receitas deliciosas, faz. Você pode encomendar a sua. A Kelly com a confeitaria tem uma história muito bacana de se contar e a gente fica sempre muito feliz em poder compartilhar, porque incentiva você aí de casa também a sair daquela zona de conforto que não te faz feliz, né, Kelly? A Kelly trabalhou anos na contabilidade. E depois teve que ficar em casa, família. Começou a fazer bolos pra festa de aniversário dos filhos. E aí, gente, as mamães amando a receita, as mãos de fada da Kelly. E hoje a Kelly é um sucesso, ministra cursos. E tem, assim, um mundo de oportunidades quando ela tomou coragem, né? Isso, é verdade. Ter coragem é diferente, né? É verdade. Eu tive essa oportunidade, né? Eu já fazia em casa, eu já fazia, como você falou, pra família. E aí começaram a pedir por encomenda e eu comecei a fazer. Por que não? Deu super certo. Já tô sete anos na confeitaria, trabalhando, né, com bolos caseiros, bolos decorados. Também ministro curso, né? E há já sete anos estamos aí no mercado. Tá aí, minha gente. Ó, o Instagram dela. Vai aí, coloca aí, arroba Kelly Cake. E hoje a gente vai fazer esse bolo de milho com o flocão. Cadê o flocão? Esse aqui, Kelly, ó, gente, ela usa esse flocão. É ótimo, é excelente. Tanto pra cuscuz, como pra qualquer receita que você for precisar fazer, fica excelente. É, e ó, tem o milhozinho aqui, ela trouxe também o milhozinho verde. O leite, vamos botar aí a cartelinha de receita? Compartilha com a gente a cartela de receita aí, olha só. Bolo de milho, duas xícaras de flocão de milho, que tá aqui, que a gente já colocou. 300 ml de leite quente, tem que ser quente, Kelly? De preferência, se você não tiver quente, pode deixar ali em temperatura ambiente, só deixar descansar um pouquinho, porque eu intuítei a gente hidratar esse flocão. Ah, entendi, no leite. Você acredita? Ah, depois eu vou contar uma experiência que eu fiz lá em casa. Três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma lata de milho verde, sem aguinha, tá, gente? Uma caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de fermento pra bolo. Creme de leite. Pra deixar a massa mais úmida e fofinha, no lugar do leite, porque a gente já vai estar utilizando o leite pra hidratar o flocão. Ao invés de eu colocar mais leite, eu vou estar colocando o creme de leite pra deixar a massa do bolo mais fofinha, mais úmida. Será se esse bolo tá bom? Será? Vocês ainda são, será? Se esse bolo tá bom? Meu Deus. Ó, uma vez eu fui lá em casa, eu posso colocar o leite aqui? Pode, gente, a colota aqui, ó. Vai botar, vamos botar o leite. Eu peguei, eu fui fazer cuscuz, isso foi uma receita de uma amiga minha, né? Ela pegava, ao invés de botar água pra fazer o cuscuz, ela bota leite. Já hidrata com leite. Ela hidrata com leite. Aí eu disse, ô, gente, tu tá botando leite? Ela botou leite na massa do cuscuz e manteiga, a Isabel. Aí eu disse, ô, gente, Bel, o que tu tá fazendo? Não, minha filha, o cuscuz vai ficar muito mais gostoso e já vai sair a manteigada. E não é que deu certo mesmo e ficou uma delícia. Ó, essa dica é boa, vou testar lá em casa. Foi, eu testei, eu disse, menino, mas é que ficou mesmo uma delícia. Aí ela deixou, aí ao invés de colocar água, botou o leite, deixou lá e faz só o cuscuzinho e ficou supinta, viu? Aí a gente vai deixar descansar um pouquinho. Daqui a pouco a gente coloca todos os ingredientes no liquidificador, bate até ficar bem homogêneo. E aí a gente já coloca na forma, é bem simples, bem prático. Bem simples, né? Ah, é pra gente fazer aquele finalzinho de tarde, né, Kelly? Ó, ótimo, rapidinho você faz pra tomar com café. Ó, Kelly, deixa ainda aí, né? Vou hidratar um pouquinho. Pra falar nisso, Kelly, eu sempre tive dificuldade de saber quanto tempo a gente deixa aí a massa quando a gente vai fazer o cuscuz. Pra essa receita, a gente vai deixar mais ou menos cinco minutinhos, é o tempo que ele absorve todo o leite e hidrata. Então também se eu quisesse fazer um cuscuz, eram cinco minutinhos. É rapidinho, o flocão ele absorve rapidinho toda a água, e às vezes você mexe, vai ver que ainda precisa, às vezes, um pouquinho de mais de água, você coloca. Depois a gente vai ensinar pra você aí de casa que não sabe fazer cuscuz. Vamos trazer uma receita num cuscuz recheado. Pois tá bom. Ó, e esse daí vai pra mim também, viu? Agora. Como é que tá aí, Kelly? Já vou começar a colocar os ingredientes. Já vai começar? Ah, e ó, o sucesso do nosso bolo de chocolate tudo, Michelle, depois você dá uma olhada lá no Instagram, o sucesso foi que a gente fez no liquidificador. Bem prático. Bem prático. Tudo no liquidificador. É o que as pessoas hoje em dia procuram, né? Praticidade, né? Essa praticidade, né? Uma receita prática pro dia a dia que não deixa de ser gostosa, né? Com certeza. Exatamente. Aí o que a gente, como que a gente começa? Depois que hidratou a nossa massa. Isso, aí agora a gente vai começar quebrando os ovos. Aham. Ah, e falando nisso, gente, que os ovos, o vizinho também fez parte da nossa receita. Isso. Tá fazendo parte da nossa receita de hoje. Agora também. Tá bom. Pra deixar aí nosso bolo, assim, bem mais delicioso, ó. Ó, ovo bem grandãozãozãozãozãozãozão. E sempre produto de qualidade, né? Exatamente. Eu gosto sempre de quebrar fora pra testar, mas o ovo do vizinho não tem erro, né? Vai colocando, então vai colocando os ingredientes, né? Todo no liquidificador e a gente já vai colocar aqui pra bater. Como a gente já hidratou, né, o nosso flocão, vou só colocando tudo aqui, vou colocar o creme de leite. Ah, coloca o creme de leite também? Isso. Já bota tudo pra bater aqui no liquidificador. Aí eu bato aqui essa primeira etapa, bato bem, aí depois em seguida já coloco o flocão e coloco pra bater mais um pouquinho, então. Tá, então aguenta aí. Vou levantar pra mostrar como é que tá a nossa massa, né? A gente vai misturar a nossa massa. Aí sempre quando eu ver um aqui que tem bolo bonito, eu me lembro do bistrô, viu, gente? Porque o bistrô é um evento, é um lugar onde a gente faz a festa dos sonhos, a festa dos nossos amados, a festa de batizado, toda festa que a gente quiser. E lá no bistrô tem um cardápio, gente, assim, super diferenciado. Eu tenho certeza que esse bolo lá ia fazer sucesso, viu, Kelly? Com certeza, com certeza. Ó, vamos pro intervalo e a gente vai pro intervalo já colocando aqui. Aqui tá o nosso líquido, vamos colocar... Isso, a última coisa que a gente coloca aqui, ó, é o fermento. Fermentinho e por último... Mexeu, vai pro forno. Vai pro forno, né? Eu tô na forminha, vai pro forno. Líquido assim mesmo, né? Isso, ela é uma massa mais líquida. Michelle, tô te desafiando a fazer em casa. Eita! Ó, quanto tempo de forno? 40, 50 minutinhos até o bolo ficar douradinho. Ó, a gente usou esse flocão aqui que também vai fazer parte aqui agora também do nosso Bom Demais. Tá aqui o nosso bolo e mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou nessa manhã maravilhosa. Lembrando que amanhã a gente tá de volta com mais Bom Demais esse bolo. A gente não vai deixar de comer, né, Michelle? Quero provar. É... Porque se eu cumprir o desafio, eu tenho que provar. Ó, quero mandar beijo aqui pra Cláudia Artifruti que fica no Galpão Morangos lá da Nova Seasa, tá certo, gente? Hoje ela trouxe um mirtilão, meu Deus do céu. Ficaram curiosas, né? Então vai lá no Cláudia Artifruti. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto